Mãe, Senhor, é linda do cheiro de Deus. Quero ter uma razão que eu viver, ao que que eu sinto a amar, que eu só quero a palha em ti, Senhor. Então saberai qual o caminho a seguir, e encontrarai a razão de existir. Mãe, Senhor, é linda do que virás. Mãe, Senhor, é linda do que virás. Então saberai qual o caminho a seguir, Mãe, Senhor, é linda do que virás. 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 Mãe, Senhor, é linda do que virás.